Olá pessoas lindas, é sexta e aposto que estavam à espera de um deu-que-falar, não estão? Pois podem esperar sentados que temos casório. Vamos já em direto para Londres, onde está o nosso enviado banal para nos dar as últimas sobre a boda real de Catherine Middleton, de 29 anos e muito, muito jeitosinha, com o príncipe William, o filho mais velho da princesa Diana e, segundo se pensa, do príncipe Charles. Olá Nogueira, conta-nos tudo que nós estamos em pulgas inglesas, que são aquelas pulgas que chupam mais do que mordem. Olá Bruno, estou aqui na abadia de Westminster, onde há grande animação, não é caso para menos, uma vez que o ator Rowan Atkinson foi convidado e já se sabe o que acontece quando Mr. Bean vai a uma igreja, só chegou há 10 minutos e já tropeçou num candelabro, deu uma cabeçada sem querer no março-bispo da Cantuária e assuou-se ao vestido da Vitória Beckham, convencido que era um Kleenex. Ah, muito gostas tudo, palhaçada Nogueira. De vezes era estar a trabalhar com um humorista, em vez de andares nisto. A expectativa sobre o que a noiva vai vestir é grande. Já nos podes dizer alguma coisa sobre isso? Eu espero que seja um vestido simples, que eu tenha vista cansado e quero que seja fácil tirar-lhe a roupa com os olhos. Tudo o que sabemos sobre o vestido, Bruno, é que leva por cima um colete à prova de bala. A Casa Real inglesa não quis arriscar porque entre os convidados da boda está o representante da Síria, que tem por costume disparar sobre multidões desarmadas com tanques de guerra e outros tipos de armas. Segundo se sabe, há regras restritas a que os convidados têm de obedecer. Tu podes adiantar alguma coisa ou estás ocupado e agora não te dá jeito? Ah, não posso, posso. São muitas as regras do protocolo. Os convidados não podem tirar fotografias e o uso de telemóvel durante a cerimónia, a recepção e o jantar vai ser fortemente desencorajado. O convidado que usar telemóvel vai ter de dançar com Camila Parker Bowles e, se for homem, vai ter de levar Alton John a casa. Ah, e a papinha, os morfos, sabes o que é que há para trincar ou não? Da emenda do buffet constam furados de salsicha que, como se sabe, eram os preferidos da Lady Dee. Comia muitos às escondidas. Temos também ovos de codorniz com sal de aipo e mini pudins de Yorkshire com roast beef. Ou seja, cumpre-se a tradição inglesa e vai-se comer muito mal. Obrigado Nogueira, nós voltamos mais tarde, quando já estiver tudo bêbado e der para sacar. Eu, por agora, fico aqui a lamber-se-los com a Kate Middleton e a rezar para que eles não vão passar a lua de mel a Paris, que eu gosto das minhas princesas inteiras. Não sei se apanharam por causa do túnel. De lá da outra. Adeus. 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 Adeus.